As informações são do Deraldo, núcleo da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de Pato Branco. O plantio da safra de trigo 2021, no Paraná, passou dos 26% da área prevista de 1,1 milhão de hectares. Será 8% maior que o ano passado na micro região de Pato Branco e 3% maior no estado do Paraná, segundo o técnico do Deral, Ivano Carniel. O que a gente observa não só em relação ao trigo, mas praticamente todas as commodities, a elevação de preços tanto de soja como milho. E os fundamentos básicos são relacionados à relação do real com o dólar e obviamente também a demanda crescente que a gente tem observado nos outros países. Apesar de que o Brasil historicamente produz algo em torno de 12 a 13 milhões de toneladas e acaba produzindo apenas a metade. É importante que o Brasil produza algo em torno de 6 a 6,5 milhões de toneladas, mas metade disso está no Paraná. A Secretaria de Agricultura estima que 70% das lavouras de trigo estão apresentando boas condições de desenvolvimento. As plantas, na grande maioria dos campos, estão assim com 10 a 15 centímetros de altura. De acordo ainda com o Deral, a produção paranaense neste ano deverá ser de 3,8 milhões de toneladas. A micro região é responsável por 5% da produção estadual e o Paraná responde por praticamente 50% da produção nacional.